Assista agora TV Animal Assista agora TV Mais E também você pode me acompanhar através das nossas redes sociais Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, Orkut, tá tudo Digitou TV Animal, Júnior, Berlândia Você me encontra Sucesso o programa de hoje Ah, eu vou mostrar pra vocês também Semana das Crianças lá no Colégio Atenas Oh, maravilhoso Colégio é perfeito Vou até rodar, vou rodar primeiro o VT Roda aí, começando agora o nosso programa Faça a escolha certa Escolha pelo futuro de seu filho O Colégio Atenas está com matrículas abertas Do maternal ao ensino médio Temos uma excelente estrutura física e pedagógica Para promover o bom desempenho dos alunos Nos intervalos das aulas Os ambientes encantadores do Atenas Irão proporcionar momentos de muita diversão aos estudantes Matricule-se já no Colégio Atenas Rua do Engenheiro número 60 Ao lado da Getúlio Vargas Que tal economizar até 15% na sua conta de energia todos os meses? Sem investimento, assinatura, fidelidade, obras e placas solares Fale com um de nossos licenciados Comece a economizar e contribuir para um mundo mais sustentável iGreen Energy A WCore é uma empresa especializada em tecnologia e marketing Sabemos impulsionar o seu negócio e fazer você ir mais longe WCore Gerando resultados Vamos conversar? Vale a pena vir conferir os lançamentos dessa semana aqui na Reicol Como toda semana tem lançamento Essa não poderia ser diferente Essa é a nova coleção Alto Verão Reicol Tudo que você está vendo aí Acabou de chegar E muito mais novidades As bolsas bem coloridas Sandálias plataformas E anabelas São vários modelos bem diferenciados E tem também aquela sandália para festa Você que está planejando uma festa Pode vir aqui na Reicol Que tem prata, dourado Isso porque acabamos de receber E o que é melhor Você pode vir Fazer as suas compras E parcelar Em até 10 pagamentos No seu cartão de crédito Mas se você preferir Eu tenho o crediário próprio da loja Em 5 pagamentos Sem entrada e sem acréscimo A Reicol Fica na Afonso Pena 654 Com o telefone 3235 4515 O estacionamento próprio Ao lado da loja na Tenente Virmondes 444 Com a Reicol Você anda melhor É hora de pimenta verde Aqui no programa TV Animal A hora mais saborosa do programa É hora de falar Das delícias aqui do pimenta O que você separou hoje Para o meu público, Bim? Bom, hoje está um dia especial, né? Então nós fizemos um prato bem Uns pratos bem gostosos Bastante variedade Torta de frango Ceviche Tilápia Carne assada Tem bastante variedade Vamos falar de saladas? Porque as mulheres principalmente Elas são light Elas são diets Fitness Elas gostam de comer aquela saladinha Manter a forma Isso, gostam E graças a Deus A gente tem uma variedade muito grande O pessoal elogia muito Porque a gente procura Atender a todo mundo Então tem quem é fitness Tem vegetarianos E quem gosta de ter uma comida saudável Pode ter certeza Que aqui tem bastante variedade Tem carne aqui no pimenta? Muita carne Bastante Tem opção Inclusive A visão da turma Que a partir de agora Voltou a época E nós temos piqui E todo mundo gosta de piqui E já tem Todos os dias Coraçãozinho Para quem gosta de comer um coração Então assim Tem bastante opção Feijoada caprichada Torresminho Eu vejo que o seu ambiente É bem ventilado É um ambiente gostoso É um ambiente familiar E você tem uma equipe Que o atendimento é fantástico Isso A gente procurou Atendimento é a excelência do negócio Então Nós temos uma equipe muito boa Um bom atendimento E a gente procura Estar sempre melhorando E inovando Para que o cliente Possa voltar com satisfação Essas e outras delícias Você acompanha Aqui no meu programa Semanalmente Você acompanha também Através das redes sociais É só digitar lá Pimenta verde Pimenta verde útil Pimenta Você vai achar o pimenta Entendeu? Mas o bom É comparecer aqui E experimentar as delícias Né Rubinho? Tem que vir aqui Porque a gente está falando Está mostrando Mas o dia que vier Eu tenho certeza Que volta sempre Pimenta verde O endereço Nós estamos aqui No Santa Mônica Na avenida Misael Rodrigues de Castro 466 Animal Faz aí Rubinho Você já ouviu falar Em portabilidade De energia elétrica? Hoje você vai saber Tudo sobre portabilidade De energia elétrica Bem vindo ao meu programa Vinícius Prazer é meu Júnior de estar aqui Tirando as dúvidas Dos seus telespectadores A partir de janeiro Desse ano Uma lei foi homologada Onde permite Que todas as Concessionárias De energia Que elas forneçam Outro tipo de energia O que não seja A energia hídrica A igreja é a ferramenta Que conecta O cliente final Nas fazendas solares Tudo via Semig Então a partir de hoje O cliente semig Ele pode ter acesso A energia solar Sem custo Sem obra Sem burocracia Apenas fazendo Uma conexão Via aplicativo E portabilidade O que é essa Portabilidade Vinícius? Quando se fala Em portabilidade Nós estamos falando Que o cliente Optará Em vez de usar A energia hídrica Passará A usar Uma energia solar Tudo de forma Gratuita Tudo sem custo Tudo sem obra Quer dizer Que ele deixa De contratar A energia Da semig E vai contratar A energia limpa Que é da Igreen Energy Isso E o mais interessante É que a semig Está dentro do circuito Tudo passa Pelo crivo Da semig E como essa portabilidade É igual portabilidade De telefone Por exemplo Eu não estou Satisfeito com a operadora Tal Eu vou lá e mudo Não estou com essa Vou lá e mudo É mais ou menos assim Isso Há alguns anos atrás O sistema de telefonia Ele passou Por esse processo Há muito tempo Existiam poucas empresas Nesse sistema De telefonia Hoje Você vai numa banca De jornal Escolhe um chip Paga um valor mínimo E já está usando A operadora Que você optou No sistema energético O Brasil está caminhando Para esse mesmo caminho Então com o passar do tempo O cliente final Ele vai ter a opção De escolher a forma E como essa energia Vai chegar na casa dele Vinícius Mas todo mundo vai perguntar Eu não quero gastar com nada Eu não quero pôr placa Na minha casa Minha placa Eu moro em apartamento Não cabe placa Como que o cliente faz? Ele vai ter algum custo? Ele vai ter alguma fidelidade? Como é que é isso? Nenhum custo Hoje Com essa aprovação da lei A CEMIG Ela fez parcerias Com fazendas solares De muita produção energética Então o que a gente faz? A gente apenas conecta O cliente nessas fazendas Sem custo Sem obra Sem burocracia Apenas com o clique Ele começa a consumir A energia solar Fidelidade não Se eu quiser mudar Voltar para a CEMIG Eu posso voltar? Eu sei que o cliente Não vai voltar Ele não vai querer deixar Ele não vai deixar De economizar Entre 10% e 15% Todo mês Mas se por um acaso Ele quiser voltar Não tem fidelidade Não tem assinatura Tudo tranquilo Então quer dizer Que ele vai ter Não vai ter custo Não tem fidelidade Não vai ter que botar a placa E ainda tem um desconto No consumo de energia De 10% a 15% Isso E sem contar Que está colaborando Com o meio ambiente Consumindo energia limpa Uma energia que Não agride o meio ambiente Zero de CO2 Então é o famoso Ganha-ganha Essas facilidades Do mundo moderno Nos oferecem alguns benefícios Quem entende o momento certo Pode aproveitar Esses benefícios Muito convidativo Não tem motivo Para a pessoa não colocar Todo mundo Pode colocar Essa energia da iGreen Isso 99% dos clientes Das concessionárias Estão aptos Mais informações Vamos deixar o telefone aqui Para que as pessoas Possam tirar dúvidas Mas Praticamente 99% Tem direito A acesso A energia limpa Gente A hora é agora Todo mundo Reclamava da CEMIC Só tem a CEMIC Só tem essa Essa companhia Eu quero mudar Agora surge a oportunidade Você está esperando o que? Você pode falar Com um dos nossos consultores Pode procurar o Vinicius Pode me procurar também Tem o Armando Carrillo Que é nosso parceiro também Você pode procurar o Armando Tem várias pessoas Fornecendo energia limpa Energia barata Da iGreen Energy Vamos rodar o vídeo Para o pessoal entender Como funciona Vamos lá Que tal economizar Até 15% Na sua conta De energia Todos os meses Sem investimento Assinatura Fidelidade Obras E placas solares É totalmente flexível E 100% digital Como funciona? A iGreen Energy Produz a energia limpa E renovável Em fazendas solares Injetam na rede Da CEMIC Que distribuirá Para sua casa Uma empresa E por ser Uma energia solar Ela é muito mais Econômica Do que a hídrica Por isso Conseguimos oferecer Uma energia mais barata Limpa E renovável Ao ativar o benefício Chegará dois boletos Mensalmente Da CEMIC Com as tarifas Obrigatórias Como iluminação pública Taxa de distribuição E impostos E o boleto Da iGreen Com o valor Da energia Que foi injetada Na sua conta Da CEMIC Mas com uma grande vantagem Até 15% De desconto Garantido Fale com um De nossos licenciados Comece a economizar E contribuir Para um mundo Mais sustentável iGreen Energy Churrascaria Pamonha assada Pamonhas de sal De doce Com queijo Linguiça Lombinho Chica doida Tem comida caseira E marmitex Com churrasco Churrascaria Pamonha assada O melhor churrasco E a melhor pamonha De Minas Nós estamos aqui No Colégio Atenas Professora Núbia Vem cá professora Núbia O que está acontecendo Aqui hoje? Estamos na festa Fantasia Que bacana Essa ideia Aqui em todos Os alunos Fantasiados Sim, todos os fantasiados Temos todos os tipos De fantasia E de super heróis E princesas Olha só que lindas Gente, vocês são princesas? Sim! Que princesa é você? Eu sou a Bela Adorbecido Nossa, e você? Bela Bela também? Sininho Sininho E você? Bela Fero Como é que é o nome dessa? Bela Fero Ah, Bela também? Mas aqui todo mundo é Bela Você também é Bela? Ah, não Não Não, é o que? A Lora Ó, não sei o que ela falou não Mas deve ser bom, hein? Sua fantasia é de que? De Homem-Aranha Homem-Aranha Você também é um Homem-Aranha? Homem-Aranha está na moda, né gente? Você sabe como o Homem-Aranha faz? Aí, ó, outro Homem-Aranha aqui Você também é um Homem-Aranha também? Sou E como é que é? Superman? Vem cá, Superman Vem cá, uai Vem cá conversar comigo Você é o Superman? Sim Cadê a Mulher Maravilha? Não tem não, professora? Eu sou esse E você é a Mulher Maravilha? Sim É? A Mulher Maravilha é do bem, né? Sim Sim, o que que ela faz? Salva Eu não sei Salva as pessoas Salva as pessoas Você sabe O que é a Mulher Maravilha? Porque ela é a Lerquina Ela é quem? A Lerquina Você é o que? Eu sou o Batman Mas que tá faltando o Robin aqui, não tá? Eu sou a Frozen Você é a Frozen, ó Você é o Batman Mas vem cá, vem cá, vem cá Você é quem? Homem-Aranha Homem-Aranha? Mas tem muito Homem-Aranha aqui, não tem? Eu tenho Como é que é estudar aqui? Vocês gostam de estudar aqui no Atenas? Sim, é legal E a professora, a tia, como é que é a professora? Ela é legal É legal, certeza Sim Estou aqui com a professora Ana Olha, a criançada adora uma atividade assim, diferente, né? Eles amam, eles ficam doidinhos E veio todo mundo fantasiado? Todos, todos fantasiados Uma fantasia mais linda que a outra E é sempre essa alegria, assim, dos alunos de estudar aqui no Atenas? Sim, eles amam Não avisaram pra mim que era pra vir fantasiado, professora? Eu vinha pra fantasiado Vinha vindo, né? Qual que é o seu nome? Olivia Olha pra cá, olha pra cá, gente Você é super-herói também? Sonic Qual que é? Eu sou o Sonic... Eu sou o Sonic rápido Que super-herói é esse? Naruto Olha, gente, é um desenho animado Desenho animado nada, é um anime Desenho animado Olha, e você? Eu É o quê? Palhaço Palhaço Mas tá vendo que é palhaço? Tá todo mundo vendo que é palhaço? Palhaço é bom porque é divertido, né? É Tia Maria Rosa aqui no meu programa Seja bem-vinda Que alegria essa aqui hoje, hein? Alegria Não podia faltar a palhacinha, né? Pois é E os alunos aqui são sempre animados assim? Sim, as professoras mais ainda E tem sempre essas atividades assim? Sempre É bom sair da sala de aula, vir pro pátio, né? Porque aqui é uma maravilha, né? Bom Eu custo esperar essa data pra não poder fantasiar Gente, eu estou aqui no Tulipa Shop Pensa num lugar agradável, bonito, aconchegante Um bar-restaurante familiar Onde você pode trazer as crianças, se divertir Passar a noite aqui E sempre com promoções Ô César, hoje o que tá rolando aqui no Tulipas? Ah, todo dia a gente tem uma promoçãozinha, né? Hoje tem a promoção da Izembar Cada três ganha uma Tem a Devassa por R$ 7,50 Batata frita por R$ 12,00 Só aqui no Tulipas, né? O Aldo tá sabendo disso? O Aldo autorizou, assim Puxou a orelha, mas autorizou Shopping dobro, como é que tá? Terça e quinta Terça e quinta, shopping dobro É... Das 6 às 10 horas É toda terça e quinta Futebol na quarta-feira sempre tem, né? Futebol tem na quarta A gente faz também algumas promoções na quarta-feira Às vezes da Izembar ou da Heineke Toda quarta também tem promoção A dica que eu dou é você Seguir nas redes sociais do Tulipas Porque lá é o seguinte O César, o Aldo Sempre eles explodem ali Aquelas promoções relâmpagas É bom seguir e ficar ligado, né? Ah, é bom, é bom Lá a gente passa todas as informações, né? E todo tipo de promoção também Mas a terça e quinta já é sagrada, hein? Grava aí que o shopping dobro é terça e quinta da Kaiser Ô César, o bom mesmo também é vir pro Happy Hour, né? Agora abrindo mais cedo, como é que é? Isso, o Happy Hour agora se você quiser sair da empresa, vir pra cá A gente tá abrindo agora a partir das 5 horas Além do rodízio de caldos, que é fantástico, né? É, o rodízio de caldos aí, pô, agora que tá começando a esfriar de novo, esquentar Mas a gente tem caldo o ano inteiro, tá? Todos os dias da semana Tá certo, então Ô gente, não fica aí só assistindo, não Você tem que comparecer aqui no Tulipas Shop Lembrando que tá de endereço novo Todo mundo já sabe onde tá o Tulipas, não sabe? Mas vamos passar de novo, vamos passar o endereço do Tulipas? É a Avenida César Finote 581, aqui no inicinho do Santa Mônica Esse sim é animal Aê, ó Vamos lá tomar o shopping, tá? Vamos embora, bem gelado, né? Realize o sombreamento de seus estacionamentos com a proteção de nossos sombrites Sobreamento para condomínios, supermercados e estacionamentos Coberturas em policarbonato Toulos e persianas automatizados Toulos Penumbra 32196966 A gente faz todo o interior da casa, né? No que diz respeito a cortinas Papel de parede Tapetes persianas Cortinas especiais Que são cortina rolô, cortina romana Cortina também de tecido com blackout Pra que o cliente possa ter aquele escurinho que ele deseja, né? A tendência hoje no mercado é a cortina wave, né? No tecido Tem uma loja, né? Um showroom que vocês podem estar indo lá Que fica na Rua Alexandre Marquês 2002 No bairro Osvaldo A WCore é uma empresa especializada em tecnologia e marketing Sabemos impulsionar o seu negócio E fazer você ir mais longe WCore Gerando resultados Vamos conversar? Hoje eu converso com a doutora Jaqueline Guidu Ela que é mastologista E o Outubro Rosa continua Gente, lembrando que o Outubro Rosa Não é só Outubro, não É o ano inteiro, né, Jaqueline? É bem isso Olá, tudo bom? Eu agradeço o convite E o Outubro é o ano inteiro Todos os anos a gente tem que fazer rosa Todos os meses tem que ser rosa As mulheres estão se cuidando mais? Ah, estão Com certeza E isso eu acho que graças muito à mídia Aos meios de divulgação Antigamente o mastologista era procurado Só quando o paciente tinha alguma queixa da mama Ou alguma alteração no exame E hoje em dia não As pacientes já estão vindo As mulheres estão vindo para a prevenção E isso é muito importante Doutora Jaqueline Quais são as dúvidas mais frequentes Aqui no seu consultório? A principal é Eu tenho câncer O que eu tenho na mama é câncer Eu tenho risco aumentado de câncer E aí a gente tem que fazer uma análise clínica Com exames de imagem Para poder estar fazendo essa prevenção E se tem alguma alteração A gente está fechando o diagnóstico ou não Muita dúvida de prevenção Como prevenir o câncer de mama E muita coisa pode ser feita nesse sentido Vamos lá então Passar essa informação para o meu público Muito bem Muito importante se puder Ter o primeiro filho antes dos 30 anos Diminuir a chance de ter o câncer de mama Amamentar pelo menos um ano Ter uma alimentação saudável Rica em verduras, legumes, frutas Fazer exercício físico é importantíssimo Diminuir a ingesta de hormônios É muito importante Diminuir a ingesta de carne vermelha De bebida alcoólica Não importa o tipo Tudo isso está relacionado com o aumento do câncer de mama Eu creio que as mulheres Algumas devem estar preocupadas Às vezes aparece alguma coisa Acha que é Tem sempre essa neurose também Que tudo que aparece Acha que é câncer? Com certeza É preferível vir E a gente descartar Que não é Do que não vir E de repente Ser alguma lesão Que está no início E a pessoa Ah, isso aqui não é nada E deixar passar E aí com isso a gente Ter que fazer diagnóstico Depois em fase mais avançada A gente sabe que o diagnóstico Em fase inicial do câncer de mama A chance de cura É quase 98% Então isso tem que ser lembrado Pelas mulheres Que se tiver que ter É ideal que seja diagnosticado O quanto antes Para aumentar a chance de cura E esse diagnóstico Ele vem através do autoexame E da mamografia? Sim Lembrando que a mamografia Ela é o único exame Que diminui a mortalidade Por câncer de mama O autoexame Ele deve ser feito Pelo menos uma vez no mês Por cada mulher Quem menstrua Desceu a menstruação Conta 10 dias Aquele décimo dia É o dia mais fácil De fazer o autoexame Quem não menstrua Marca um dia no mês E faça o autoexame Naquele dia Agora o autoexame Não substitui a mamografia Como muita gente pensava Ah, estou me tocando Não tenho nada Não preciso fazer mamografia Tem que fazer a mamografia Ela é insubstituível A partir dos 40 anos Uma no ano E esse exame de mamografia Dói? Incomoda? Como é que é esse exame? É, ele incomoda um pouco O VJJJ Porque aperta as mamas Mas não chega a ser Uma dor insuportável É um exame muito rápido De ser feito Eu digo que esse desconforto É muito mais tranquilo Do que não fazer E depois receber Um diagnóstico De uma doença Obrigado por ter me recebido Aqui no seu consultório E que nós possamos Mais vezes Levar esse conhecimento Tirar as dúvidas Das mulheres Com certeza Que o câncer de mama Não seja lembrado Só em outubro Realize o sobreamento De seus estacionamentos Com a proteção De nossos sombrites Sobreamento para condomínios Supermercados E estacionamentos Coberturas em policarbonato Touros e persianas automatizados Touros Penumbra 3219-6966 Churrascaria Pamonha Assada Pamonhas de sal De doce Com queijo Linguiça Lombinho Chica doida Tem comida caseira E marmitex com churrasco Churrascaria Pamonha Assada O melhor churrasco E a melhor pamonha de Minas Gestora empresarial Há mais de 15 anos Eu converso com ela Roberta Balduino Aqui no TV Animal Seja bem vinda Roberta Obrigada Jota Satisfação imensa Estar aqui com você Gente A Roberta chegou Para somar Adivinha o que ela vai aprontar Aqui no meu programa Ela vai produzir um programa Dentro do nosso programa É isso Roberta? Isso mesmo E que programa é esse Que você está trazendo Para o TV Animal? Nós vamos trazer leveza No empreendedor Para que ele possa ter Mais lucratividade Para que ele possa ter Mais produtividade E tempo Para aquilo que interessa Para ele mesmo Roberta Todo mundo quer ser empreendedor Nos dias de hoje, né? É uma saída Bem econômica Viável Mas tem que tomar cuidado Com algumas saídas Para poder Não fazer bobeira E você vai falar disso? Você vai dar dicas Do seu programa? Entrevistados aí Interessantes? Vai rolar tudo isso? Vai ser ótimo Jota Vai ser ótimo Porque a gente vai ser Bem interativo Vou trazer pautas Que eu ouço todos os dias Dos meus clientes Roberta Como que eu posso fazer Para resolver esse problema? E esse problema Vai ser trazido aqui Para a gente Em forma de entrevista Em forma de bate-papo E às vezes Eu vou estar sozinha Mas trazendo aquilo Que realmente vai trazer O resultado que eles querem Conteúdo de qualidade E começa hoje No programa de hoje Agora! Negócio em Foco Com Roberta Balduíno Oferecimento Delane Seguros 98% de aprovação Na ENS E na FGV Olá! Sou Roberta Balduíno Aqui na TV Animal E a partir de hoje Nós estaremos juntos No negócio em foco E o que vai rolar aqui No negócio em foco? Nós vamos trazer para vocês Convidados Que vai trazer O que eles fizeram De sucesso O que foi O pulo do gato Que eles deram No negócio deles Para que eles Tenham o resultado Que de repente Você está procurando Então eu quero Muito convidar vocês Porque esse programa Vai ser interativo Eu quero que você Venha para cá Com perguntas Com colaboração Para que nós Possamos fazer Esse programa juntos Então conto com vocês Todos os sábados Às 16 horas Aqui na Rede TV No programa Do TV Animal E olha Hoje nós vamos falar Sobre planejamento Planejamento Porque tudo iniciou Esse programa Com planejamento O que eu queria fazer O que ia abordar Depois eu fui Procurar o como Falei Olha Preciso estar numa TV Eu tenho que ter um programa Para ter um programa Eu tenho que ir atrás De quem já tem Esse programa Então eu tenho Que procurar as pessoas Que tem essas ferramentas Fui atrás do Jota Dei a ideia para ele Ele gostou da ideia E depois agora É quem vai fazer Onde vai fazer E aqui eu já estou Entregando para vocês Ferramentas Para que você possa Fazer no seu negócio Assim também Essa ferramenta Se chama 5W2H O que significa ela? É o que fazer O que Como fazer Quem vai fazer Onde vai fazer Quanto vai custar Se você seguir isso Tudo que você for Implantar no seu negócio Ou Que você for Inovar Ou ainda For abrir um novo negócio Não vai ter erro Então aqui Você vai encontrar Empresários Já Com Referência em Uberlândia Para que você possa Saber O que foi que ele fez Se ele seguiu Suas técnicas Se ele Trouxe também Ferramentas próprias Um método próprio A gente vai encontrar Também Conteúdos Com especialistas No negócio Por exemplo Corretores de imóveis Por exemplo Advogados Também Dentistas Porque de repente Você acabou de se formar E não sabe se colocar E não sabe se colocar no mercado Aqui não é só sobre empresas É sobre o empreendedorismo E ele tem que ser leve Ele tem que ser algo Que possa trazer um valor para o seu negócio Certo? E como a gente pode fazer isso? Ouvindo quem tem experiência Eu tenho mais de 15 anos no mercado Sou gestora empresarial Também tenho alguns outros cursos Relacionados à gestão A network A negócios E vou estar somando As minhas experiências E o meu know-how Com quem Realmente Está ali Com a mão na massa Quero muito Que vocês possam vir Acrescentar Nesse programa Junto com o Jota Aqui na TV Animal Fico muito feliz Pelo Esse novo desafio Porque empreender É desafiador Empreender É algo que nos Nutre Para mim É algo assim Que preenche a minha alma Mas eu tenho encontrado Nos meus atendimentos Empresárias e empresários Cansados Do que está fazendo E não é para ser pesado Tem que ser leve Tem que dar resultado Tem que encher o peito Para a gente falar Estou aqui E o meu negócio Tem resultado Seja ele Qualquer for Se é expansão Se é financeiro Se é Trazendo mais Agregando valor Para a sociedade Quero te chamar Para vir comigo Aqui No negócio em foco No TV Animal Delane Seguros Descomplica o mercado Segurador Auxiliando as pessoas Que querem se tornar Corretores de seguros A passar na prova Da SUSEP ENS Aulas ao vivo Apostilas resumidas Simulados e provas Alto índice de aprovação Delane Seguros Sua aprovação garantida E esse é o seu negócio Em foco Onde nós vamos direcionar As nossas informações E o nosso olhar Para o seu negócio Quero convidar vocês Para me encontrar Na rede social Arroba Roberta Bauduino No Instagram E lá você pode enviar Direct Comentar nas publicações Algo que você queira Que eu traga aqui Para o programa Excelente final de semana Para vocês Quero muito Contribuir com vocês E aprender Muito com vocês Fico feliz Quando a nossa missão Está sendo entregue Aguardo vocês No próximo programa Aqui do TV Animal Com o Jota Júnior Negócio em Foco Com Roberta Bauduino Oferecimento Delane Seguros 98% de aprovação Na ENS E na FGV Gostou do nosso programa? Gostou aí da apresentação Da Roberta Bauduino Nossa nova parceira Toda semana Aqui no programa Ó Ela Com seu empreendedorismo Ó Falei certo agora É Que eu não consigo Falar empreendedorismo Eu treinei Agora saiu Esse programa nosso Está cada dia melhor Não tá? Corre para as redes sociais Lá tem muito mais Semanalmente Você curte Muita coisa Da nossa cidade Não fica esperando não É Corre atrás Você Que quer anunciar No meu programa Ó Liga pra mim Aqui você tem O melhor custo-benefício O melhor programa De Uberlândia e região É TV Animal Você assistiu TV Animal Apareceu aqui Virou notícia Tchau 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 Tchau